As nossas fontes foram unânimes nas suas opiniões relacionadas ao prolongamento do período de quarentena para mais uns 30 dias. Abner Tcharnenko, Vera Godinho, Jorge e Mário, personalidades que falaram a nossa reportagem, dizem ter sido uma posição inteligente à do chefe do Estado em prorrogar para mais uns 30 dias, sendo que os números de contágio continuam a subir a cada dia no país. A prorrogação é necessária, se o chefe do Estado prorrogou, porque acredito que recebeu os aconselhamentos necessários, a prorrogação é necessária, temos que sim acatar as orientações. Isso é muito importante, ficar em casa quando for necessário ficar em casa. Infelizmente temos visto até crianças em cinemas nos bairros, aglomeradas em cinemas. As crianças não estão de férias, as crianças estão sim em casa sob o período de emergência e devem fazer os trabalhos das escolas. E não é um momento de férias, como se fosse férias letivas, não. É mesmo, é para cumprirmos aquilo que são as orientações para amanhã voltarmos a estarmos juntos todos. Bem, eu penso que a ideia da abrangência ou, digamos, da prorrogação do Estado de Emergência em Moçambique é bem-vinda para o país, porque é uma decisão que sai em função de uma auscultação de pessoas com devido mérito, que são consultadas pelo chefe de Estado, individualidades que estão ligadas a esta matéria de saúde e que tem a ver certamente com a pandemia do Covid-19. E de certeza que o chefe de Estado a tomar essa decisão foi de uma forma sábia para conter, digamos, a propagação desta doença. Porque, tendo em conta aquilo que são as nossas condições sanitárias, de higienização acima de tudo, levantando o estado de emergência, pode trazer consigo consequências muito graves para a população. Por outro lado, esforços continuam a ser levados a cabo tanto na zona urbana, assim como nos subúrbios da autarquia de Kilimani, com vista a impedir a propagação do novo coronavírus Covid-19 a nível da província da Zambésia. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil, Kilimani. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil, Kilimani.